Eu estava de seis meses e meio de gravidez. Eu estava no hospital de Miracema, porque estava com a pressão muito alta. No oitavo mês, o médico constatou e viu que eu tinha perdido realmente o meu líquido quase todo. Se não tirasse o neném, eu poderia vir falecer e meu neném também. Eu estava internada e lá não tem possibilidade nenhuma de você ter um parto prematuro. A minha doutora de lá falou que eu teria que vir para um hospital que teria que ter recursos. Aí eu vim transferida pela central de atendimento do Rio. Aí achei a vaga em São João de Miriti, o Hospital da Mulher. No meu governo, vou concluir todas as obras em andamento, como esta aqui, no Hospital de São João de Miriti, que vai se tornar uma referência de atendimento na Baixada Fluminense. Aqui, a mãe e a criança vão ter um atendimento de primeira classe. A hora que eu cheguei aqui, entendeu? Eu vi, pronto. Agora eu estou na mão de pessoas que vão cuidar bem de mim, da minha filha, que eu tenho certeza que eu vou sair bem dessa. Lá tem todos os equipamentos, tudo moderno. Aqui no Hospital da Mulher, você é muito bem tratado, muito bem recebido. Aí me falaram que eu ia ter alta. Aí eu pensei assim, mas como que eu vou fazer? Para onde eu vou? Porque eu não posso ir morar para casa. Meu neném está aqui, eu tenho que amamentar. Aí falaram, não, que tinha a casa da mãe. Conheci o ambiente, muito agradável. É igual você estar na sua casa, da sua casa, eu abro a porta e estou dentro do hospital. Uma comida que é boa. Todo dia, uma variedade, entendeu? Aqui também nós temos a câmera na televisão que a gente pode ver. Lá em cima na UTI, na tal onde o nosso bebê está. Esse bebê é o Marco Antônio, meu filho. E a enfermeira até me chamar. Caso ele estiver chorando, quiser mamar, eu posso ir lá. Moro longe. Condições financeiras a gente não tem todo dia. Eu ia ter que vir todo dia. E ela precisa do meu leite para poder crescer, ficar fortinho e para a gente poder ir embora. A doutora deu alto para o meu filho. E na hora que eu vim embora, o turmão emocionado. É, um beijo. Então eles pegaram uma amizade muito grande comigo. São seis e meia da noite e estou indo para Santa Tânia de Pá. Ah, vai ser uma alegria, né? Meu filho está doido para conhecer o irmão. E eu estou doida para ver meu filho também, meu esposo, meu pai, minha mãe. Que saudade. Esse que é o irmão. Meu filho. Nossa, mente. E ver minha sobrinha, gente. Hoje estou muito feliz por ter torno à minha casa, entendeu? Nossa, estou morrendo de saudade da minha sobrinha, do meu pai, minha irmã. Deus te abençoe, meu amor. O tempo todo que ela ficou no hospital, aqui em Pá, eu senti muita falta dela. Se não existisse um hospital competente assim para tratar dela? Ah, não sei. Porque isso é difícil, né? Sérgio Cabral está fazendo muita coisa boa, né? Agradecer muito ao governo do estado. Graças a Deus. Estou feliz. E o meu maior sonho é esse, que ele cresça, venha a ser uma criança saudável. A alegrar bastante aqui em casa, fazer bastante bagunça. Quando começar a eleição, com certeza, o meu candidato será Sérgio Cabral. Tchau. 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 Tchau.